Essa história aconteceu no começo desse ano, quando eu tava trabalhando numa empresa. E nessa empresa começou a trabalhar um rapaz, que ele era muito lindo, muito lindo mesmo. Até brincava com as minhas amigas, que ele era meu amor, minha alma gêmea. Só que a gente nunca se falou, a gente sempre se flertava, mas a gente nunca conversava. Até que teve um dia, que por conta de um amigo em comum, ele começou a conversar comigo. Finalmente, né gente? Porque já tinha meses e meses que a gente ficava trocando essas olhadas e não tinha coragem de falar um com o outro. A gente começou a conversar por WhatsApp e começamos a nos tornar completamente íntimos. Conversar bastante, ele falava muita coisa pra mim, eu falava muita coisa pra ele. E aí toda vez a gente combinava de se encontrar num ambiente de trabalho, mas nunca dava certo. Nossos horários nunca batiam. Então, acabava que a gente nunca se via, né? Aí teve uma festa na minha cidade, no centro da minha cidade. E quem eu encontro lá? Ele. Quando eu vi, eu fiquei tão nervosa, tão nervosa, porque era a primeira vez que a gente tava tendo esse contato físico, assim, que eu acabei saindo e me misturando no meio da multidão e ele não conseguiu vir atrás de mim, né? E eu fui com as minhas amigas. E nisso, eu fiquei com peso na consciência. E tipo assim, caraca, eu acho ele incrível, a gente conversa pra caramba, né? Tamo se flertando há meses, eu tô aqui com a oportunidade na minha cara de ir lá pegar ele e tô perdendo essa oportunidade. Minha vontade era de ir lá e dar um beijo nele. Falei, eu vou dar um beijo nesse rapaz. E eu comecei a procurar ele na festa. E procurei, procurei, procurei nada dele. Eu fiquei muito magoada com isso. Quando foi chegando o final da festa, eu encontrei ele lá na barraquinha de comida. Eu cheguei e dei um beijo nele. Assim, simplesmente cheguei e eu dei um beijo, sem nem falar nada direito. Ele achou a minha atitude incrível e aí a gente começou a ficar ali e tal. Só que a gente não ficou junto na festa. Eu fui terminar de curtir a festa com a minha amiga e ele também. No finalzinho da festa, de verdade, a gente acabou se encontrando, ficando mais um pouco e dali a gente passou a conversar um pouco mais. Até que no final de semana ele me convidou pra sair. E eu falei, oba, né? Finalmente um encontro meu e dele. A gente passou o final de semana incrível e na segunda-feira eu não ia trabalhar. E ele começou a me perguntar que dia que era que a gente ia sair, que a gente ia se ver que eu ia convidar ele pra sair, né? Já que ele tinha me convidado, eu falei, não, pode deixar que eu vou te convidar. E nisso, a gente conversava da hora que a gente acordava até a hora que a gente ia dormir. No outro dia, na terça-feira, quando eu cheguei na empresa, eu tive uma grande surpresa. Ele tinha pedido demissão da empresa. E eu tava mandando mensagem porque, tipo, eu acordava e mandava bom dia, né? Ele não me respondeu. E eu comecei a mandar mensagem, nada dele me responder, nada. E aí eu descobri que, na verdade, antes mesmo dele se envolver comigo, dele flertar comigo, ele já sabia que ele ia sair. O que é que ele fez? Ele simplesmente me usou. Ele simplesmente sabia que ele ia sair da empresa, sabia que não ia continuar lá mais, mas antes dele sair, ele queria me pegar, entendeu? Só que ele não queria me pegar pra me conhecer, pra ficar comigo, pra ter eu ao lado dele, como uma companheira, uma amiga, sei lá. Ele simplesmente queria me usar, de verdade. Tipo, vou pegar ela antes de sair, porque depois que sair não vai ter mais isso. E foi isso que ele fez. E depois que ele saiu, ele não teve um pingo de reciprocidade, nem de responsabilidade afetiva. Ele não teve um pingo de preocupação com nada. E eu lá, feito boba, preocupada, por que ele não tava respondendo, por que ele pediu demissão, pensando que tinha acontecido alguma coisa, quando, no fundo, tinha sido tudo pensado e planejado. O que eu quero dizer é que, muitas das vezes, a gente se ilude, a gente confia nas pessoas, a gente acredita num relacionamento, sendo que não é bem assim que funciona. A gente sempre tem que ir devagar, um passo de cada vez. É aquele famoso ditado, né, não colocar os dois pés pra você não se afundar. Foi o que aconteceu comigo. Oi, oi, my cats, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje a gente fala sobre responsabilidade afetiva. É um assunto que ele não diz respeito apenas de mulher pra homem. Diz respeito também de irmão pra irmão, de mãe pra pai, de pai pra filho, de avô pra avó, de sobrinho pra primo. Tudo isso de tio pra tia. Responsabilidade afetiva é você ter responsabilidade com o sentimento do outro. É você ter cuidado com o que você provoca no coração do outro. A forma com qual, quando você ilude uma pessoa, quando você mente ou quando você omite alguma situação, você não tá tendo responsabilidade. Quando você não tem preocupação em falar algo que vai machucar, quando você tá vendo que a pessoa tá numa situação triste, ou ela tá apaixonada e você continua iludindo, alimentando aquilo, fazendo mal pra pessoa, sabendo que no fundo, no fundo, não é o que você quer pra você. Então, isso é falta de responsabilidade afetiva. Hoje eu convido vocês a fazerem uma análise com todo tipo de relacionamento. Será que você tá tendo responsabilidade afetiva com o seu relacionamento? Com a pessoa com a qual você se relaciona? Com o seu pai, com a sua mãe, com o seu filho? Faça uma autoanálise e deixe nos comentários o que vocês acharam. E também, gente, um ponto importante dessa história é que não é que você não pode não acreditar nas pessoas. A gente tem que acreditar no outro, mas com cautela. A gente tende a conhecer o outro e querer casar. No outro dia, vou casar com essa pessoa. E aí a gente esquece que nem sempre é do jeito que a gente quer. O outro tem uma vida, o outro tem uma dificuldade. E pra vocês conseguirem conciliar isso, vocês têm que dar um passo de cada vez. Vocês têm que saber resolver os conflitos de vocês. E mais um ponto importante disso é que, gente, a gente conhece muito do ser humano no momento de raiva e de fúria. No momento de complicação. Você quer saber como é uma pessoa? Veja ela no momento de estresse. Veja ela, como ela resolve um problema, como ela resolve um conflito. Entendeu? Porque nesse caso mesmo, nem teve, nem chegou a ter um conflito pra ser resolvido. O cara simplesmente não teve responsabilidade nenhuma com ela e nem reciprocidade, né? Ele não foi legal com ela, nem no final. Tipo, isso é muito chato, isso é muito comum. Isso precisa de ser falado pra gente poder quebrar isso e não deixar isso acontecer, porque tá tudo bem você não querer mais ficar com o outro. Tá tudo bem você não querer mais se relacionar. Tá tudo bem e tá lindo, é lindo você falar o que você sente e você sair de cabeça erguida. Então deixe nos comentários o que você achou desse vídeo. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.